De mansinho, num cartão postal Canta, conta, padrezinho Como que seria um feliz Natal Que o Betinho imaginou E que o povo tem de cor E esquecer que dura só o dia Lembrar velhas canções Que o ano se anuncia Mais paz nos corações Beijar quem lhe faria Feliz por seu Natal 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 Quero ouvir vocês Feliz o seu Natal 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 E aí Simone Como é que está? Eu estou bem Estou feliz de estar aqui com vocês Com você Com todo mundo Com o Theo Que legal Com essa moçada Estou feliz de você estar cantando Essas músicas natalinas Fazendo e fazendo músicas de Natal Você sabe que esse trabalho de Natal só existe porque você fez o seu né? Só Sério É sério Eu juro Não Talvez Era um sonho Eu tinha um sonho de fazer um disco Natal Né? Mas eu nunca tive coragem Foi preciso que alguém viesse na frente e dizesse Ó disco de Natal é lindo E o Brasil merece ter discos de Natal O Brasil pode e deve cantar cantigas de Natal Devemos passar o Natal cantando porque é a celebração da vida da alegria Isso só quem me acordou foi você com o seu trabalho Com o seu disco Que é maravilhoso Eu acho que todos vocês conhecem E não é verdade? Obrigada Mas eu acho Ivan assim É Eu tive a felicidade de fazer o 25 de dezembro Também com o Mainá Tive a felicidade do povo Vir junto comigo De aceitar o trabalho E de abrir portas Para uma festa que é tão brasileira Quanto o carnaval Mesmo que não tenha tradição do carnaval A grandeza O tamanho de popularidade sei lá do que Que eu acho que tem Mas não tem vergonha de cantar as cantigas As cantigas de Niná As cantigas de Natalina Todo mundo gosta de ouvir No Natal Todo mundo quer um Papai Noel Todo mundo quer ver o velhinho de barba branca Todo mundo tem sonhos Isso Exatamente Vem cá Que bom que você fez E que bom que você participou do meu trabalho Poxa, eu queria tanto E... Me diga uma coisa E os sonhos Quais são os seus sonhos? Digamos assim Pro próximo Pro... Pra 2000 Pro próximo ano Ai... Só quero ver um mundo melhor Brasil melhor Isso Isso Então, me diga o seguinte E pra 2000 assim Projeto Você tem algum projeto Que você esteja preparando Para as pessoas? Ah... Eu estreio No dia... Na primeira semana de janeiro Estreio no Rio de Janeiro Um show que chama Fica Comigo Esta Noite É... É bonito Que bonito E... Neste show Eu canto Várias coisas De vários Compositores Inclusive Duas músicas Ou três Ou quatro músicas suas Já que eu tenho gravado Um disquinho Um disquinho De... De demo Em que a Valeria Fala o seguinte Você vai cantar um disco inteiro Com ele Com músicas dele E aí... E uma das músicas Chama Eu Sabia Eu Sabia Que é É... Deslumbrante É uma música de amor É maravilhosa a música Eu tenho paixão por ela E eu... Eu adoraria Cantar essa música Tá isso Vamos mostrar pra... Né? Mostrar pra vocês Uma música Do Ivan Do Vitor Chama... Eu Sabia Eu Sabia Saquem essa letrinha Também que é danada, né? Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu contava com a distância Na mais longe Com a ilha Que teus olhos não me vissem Que teus barcos desistissem De vez de mim De vez de mim Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu contava com o tempo Que é o melhor pro esquecimento Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Hoje eu vulto na neblina Eu sabia Eu sabia Eu sabia Já saiu de minha vida Graças a Deus Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu contava com a distância Na distância Na mais Longe com a ilha Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu 알고 Eu sabia Eu adorava com o tempo Eu estava com o tempo Que é o melhor pro esquecimento Tinha um vento a meu favor, muita lenha no vapor e o mar sem fim. Oh, eu sabia, eu sabia que esse amor se esvairia, hoje é multo na neblina. Eu sabia, eu sabia que esse amor se esvairia, hoje é multo na neblina. Graças a Deus, graças a Deus. Que lindo, né? É isso aí, gente. Ih, legal. Bacana, gente, bacana. Bom, tá bom. Mas, então, nós estamos chegando ao final do nosso Amigos e Sucessos. Gostaria de desejar, então, para todos um Feliz Natal, um 2000 a mil abraçados ao Brasil, para celebrar os 500 anos e passar toda a nossa paixão e trabalharmos e lutarmos e sonharmos para um país melhor. E vamos encerrar, porque, na verdade, todo dia se começa de novo, né? E eu acho que nós merecemos sempre tentar começar de novo, né? E vamos... Bom, gente, Feliz Natal para todos vocês. 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 Deraí Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter me rebelado Ter me debatido Ter me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter me conhecido Ter virado o barco Ter me socorrido Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas galas Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem o teu domínio Sem o teu domínio Começar de novo Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Já ter te esquecido Começar de novo farmer Eu não o teu coração Eerei E mi99 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL